Oi, meus amores! Hoje eu quero falar com vocês sobre os riscos psicológicos no período da gestação na adolescência e, como nós sabemos, geralmente nesse período em que a mulher está grávida, que a mulher está gestante, ela fica mais sensível, então eu achei interessante trazer esse tema aqui para falar com vocês. Então, fica ligadinho aqui, já senta, põe na TV, já assiste, né, pega aí sua pipoca, senta até o final. Então, vamos lá? Nessa fase, é fundamental entendermos as consequências da gravidez na adolescência, que atinge diversos pontos importantes na vida da mulher, da família, da sociedade, como um todo, sabe? Então, é necessário compreendermos, né, o impacto psicológico que essa gestação precoce irá criar. É nesse período que as primeiras experiências começam a despertar os mais variados sentimentos, mudando aí todos os sonhos e planos que aquela adolescente já tinha, né, imaginado para o seu futuro. Então, independente da fase econômica, né, independente da aquisição financeira, vai estar mudando, né, toda assim a rotina, a vida, os planos, os sonhos dessa adolescente. Pode ser da classe menos, como que eu posso falar? Da classe menos favorecida, como também pode ser da classe média, né? Então, vai mudar independente. Os sentimentos, né, citados por mim, são aqueles julgamento, a solidão de julgamento. E, querendo ou não, a classe menos favorecida vai, sim, encontrar um grande desafio. Porque a família não está bem estruturada financeiramente, ela também não tem uma renda. Então, vai ser um pouco mais complicado para ela. Uma outra mulher, na sua vida mais madura, mais adulta, também vai pensar como será, né, ver a sua barriga crescendo, como que será o seu filho, como que será ver ele crescer, como que será, né, o parto, se vai doer muito. Então, todos esses questionamentos, assim como na mulher adulta, acontece no adolescente, também vai acontecer. Porém, com um agravante. Existem pais, como eu já comentei, né, anteriormente, nos outros vídeos, que não apoiam, né, o seu filho nesse momento que ele, que ela necessita tanto. E, às vezes, ela acaba sendo abandonada pelo pai da criança. E é onde ela tem que lidar com todo esse problema que ela encontra. Ela tem que parar o tempo, se imaginar, a partir daquele momento, o que ela vai fazer. Qual será os próximos passos dela. E é onde ela vai se sentir sozinha. É onde ela vai se sentir sozinha, triste, amargurada. E aí é onde vem, né, os gatilhos mentais. E quem já tem uma probabilidade, assim, um pouco maior de ter alguns gatilhos de transtornos psicológicos, vai acabar agravando. Agravando ou desenvolvendo, né. O estresse vai ajudar, né, a tristeza, a solidão. Vai ajudar a desencandiar aí uma depressão, uma ansiedade. Que são problemas sérios. Que podem, sim, prejudicar a formação do bebê. Por causa dos problemas. E também pauta a autoestima. Porque a mulher, ela vai chegar a um período, não todas assim. Tem mulheres que preferem, né, ficar em casa cuidando do filho. Porém, outros sentem a necessidade de estar trabalhando. Seja pra comprar as suas, as coisas, né, pra estar utilizando. Seja pra conseguir algum bem material. Ou até mesmo pra se sentir bem consigo mesmo, né. Porque chega um período assim da vida. Eu não sei com vocês, mas comigo que dava ansiedade, né. Eu queria trabalhar de todo jeito. Passei um ano procurando emprego. E eu não conseguia. Simplesmente eu não conseguia. Procurei, procurei, procurei. Passei um ano, um ano, a procura de emprego. E não conseguia encontrar nada. E graças a Deus, depois de um período, eu conseguia encontrar. Na área em que eu estava procurando. E assim, é muito ruim. Porque começa a dar aquela ansiedade. E você já fica, né, ai meu Deus. Me ajuda a arrumar um emprego. Me ajuda. E você vai ficando naquela aflição, né. E você não consegue. E acaba sempre ficando na nossa autoestima. E aí também, né. Devido a ter parado os estudos, né. Em um certo período da vida, né. Que foi na sua adolescência. Não ter concluído ali um ensino médio completo. Vem aí, né. De não conseguir, né. Uma evolução ali no seu. De não conseguir, né. Uma evolução ali. Uma oportunidade, né. De motivação. Uma oportunidade de subir de cargo. Porque ela não tem faculdade. Então, assim. A oportunidade que a classe menos favorecida tem. De subir de cargo. É mínima. Né. Os incentivos geralmente são assim. Estude. Que você vai conseguir alguma coisa. E nem sempre é assim. Que todos nós sabemos. Tem pessoas que estudam. Passam muito tempo estudando. E é com muito sacrifício que conseguem, né. Vamos ser sinceros. E é complicado. Porque essa classe, né. A gente acaba sofrendo mais. Porque os incentivos são assim. Você tem que estudar e ponto. Qual é. Qual é. Me digam. Qual é o apoio. A motivação que as empresas dão para você estudar. Qual é a motivação financeira. O apoio financeiro que a empresa dá para você conseguir fazer uma faculdade. Para você ingressar em uma faculdade. Nenhuma. Pelo menos por onde eu passei. As empresas nunca ofereceram uma oportunidade de estudar. Por exemplo. Uma bolsa. Ou pagar metade. Ou assim. Eu ouvi boatos de que as empresas ajudavam. Porém. Eu nunca consegui. Então deve ser assim. Em 10. Em 100. Um consegue. Porque. É complicado. E daí. Você vê muita gente. Que não tem qualificação. Para trabalhar naquela área. Porém. Ela tem interesse. Ela tem vontade de crescer. E se ela tem interesse. Tem vontade de crescer. O que acontece. Mesmo sem faculdade. Ela consegue sim. Dar conta. Daquele serviço. Que colocaram nas mãos delas. Mas sabe o que falta. Motivação. Motivação. Motivação do governo. Motivação das empresas. Porque se você tem um bom trabalhador. Empregado na empresa. Se você tem uma pessoa. Que tem sonhos. E interesse de subir naquela empresa. Por que a empresa não pode investir? Naquele funcionário. Que exerce sua função bem. Que não falta. Que tem todas as qualificações. Para sim. Exercer aquele emprego. Só porque não tem uma faculdade. Quer dizer. Que só porque ela não tem uma faculdade. Ela não tem inteligência. Ela não tem. Como que eu posso falar? Ela não está. Pronta. Para exercer aquela função. E por que as empresas. Não dão a oportunidade. De fazer. A faculdade. O curso. Seja lá o que for. Por que não chega com um projeto. Para ajudar. Aquelas pessoas. Que estão ali naquela empresa. Que tem o desejo de crescer. Porque geralmente. Quem quer crescer. Porque geralmente. Quem quer crescer na empresa. Elas falam para ser superior. Que ela tem interesse de crescer. Que ela almeja. Trabalhar naquela determinada função. E sabe o que acontece? É muito raro conseguir. Você até pode ter faculdade. Você até pode ter feito o curso. Naquela área. Mas não é tão simples assim. Não é só você vai lá. Faz o curso. E você está ingressado. Na área que você quer. Não é. Ah, mas. Eu sou um bom funcionário. Eu não falto. E tudo mais. E blá, blá, blá. Não vai adiantar. Porque geralmente. Porque geralmente. As empresas. Elas não. Não fazem isso. Né. Elas não têm um projeto. Para essa área. E agora. Depois dessa pandemia. Eu acredito que piorou. Né. Muito menos. Agora. Fazer isso. Ah. Eu vejo sim. Eu sempre via. Verdade. Olha. Eu já estou de conversinha. Né. Eu sempre via. Dando oportunidades. Eu sempre via. Ensinando. Eu sempre via. Pessoas estudando. Professores. Indo. Dar aula. De inglês. Mas era para pessoas. Que já tinham. Uma aquisição financeira boa. Que a empresa pagava. Era gerente. Que o professor chegava. E falava assim. Olha. Eu vou dar aula para fulano. Então. Gerente tinha. Tudo. Assim. Né. A empresa. Ela realmente investe. Mas na pessoa. Que já tem um cargo elevado. Porque. É melhor. E mais fácil. Né. É. Dar. Um. Suporte. Né. Para uma pessoa. Que já tem uma qualificação. Que já está trabalhando ali. Naquela empresa. Naquele cargo. De confiança. Do que. Fazer um funcionário. Né. É. Simples. De uma. É. Fazer um funcionário. Né. Que começou agora. Que tem um ano. Dois. Três. Quatro. Na empresa. Que trabalha ali. Nos cargos mais baixos. Subir. Porque. Eles não tem qualificação. De estudo. Naquela área. Mas eles tem interesse. Mas não tem qualificação. Então ele não está pronto. Então gente. Voltando ao assunto. Né. É fundamental. Que. Todas as adolescentes. Estejam. Sim. Se prevenindo. Né. Prevenindo a gravidez. Para não ter uma gravidez precoce. É fundamental. Que. Elas previnam. Para que. Não venham a sofrer. Com esses problemas. Que não venha. A ter. É. Que. Parar. Né. Um pouco ali. A sua vida. Porque se o problema fosse só cuidar do filho. Estava ótimo. Mas. É. Tem outras coisas entre elas envolvidas. Né. Tem o psicológico. Como eu falei. É. O físico. Né. Também vai ficar abalado. O psicológico. É. A saúde. E os abortos em si. Né. Que existem. Nós sabemos. Os problemas que o aborto pode causar. Então. É necessário que o adolescente. Esteja sempre prevenindo. Se já estiver com a vida ativa. Né. Neste sentido. Que se previna. Que evita esses riscos. Para que. Não venha a ter. Uma. Prématuridade. Né. Ou uma. Má formação. Entre outros problemas. Que possa vir. Ser causado. Através dessa. Gravidez indesejada. Então. Estejam sempre conscientes. Se você já tem uma vida ativa. Já procure. Informação. Já aqui mesmo no canal. Né. Tem uma playlist. Na qual eu estou falando. Quais são os cuidados. Né. Durante a gravidez. Se caso você já estiver grávida. Né. E. Se você não está grávida. Procura. É. Informação. Procura. Aprender. Esteja sempre pronto. Para. Para sugar. As informações. E não. Engravidar antes. Porque. Só quem está grávida. É quem. Pode entender. E comentar. O quanto é difícil. Esse período. De adolescência. Então. Estejam. Procurando. Procurando sempre. Então. Estejam. Procurando sempre. Se prevenindo. Não. Deixa. Cair em conversa. De ninguém. Sempre se previnam. Não acredite. Essa historinha de. Ah. Você não acredita em mim. E você não confia em mim. Não existe. Você tem que confiar. Nos seus atos. Porque. Se você engravidar. Você não sabe. Quais serão. Quais. Serão. Os desafios. Que você irá enfrentar. Então. É necessário. Que você esteja. Sempre atenta. E não vacile. Né. Não. Faça uma coisa. Que depois você venha. A se arrepender. Então. Por isso. Prestem atenção. Estejam. Sempre. Atentas. E se previnam. Então. É isso. Meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui no canal. Se você gostou. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você achou. Do vídeo de hoje. E. Não esquece de. Olha. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Algum vídeo que você queira ver. Porque. Será muito bom para mim. Trazer um assunto que você quer ver. E para você também. Né. Você vai gostar. Então. Deixa aqui nos comentários. O que você quer ouvir. Assistir. No próximo vídeo. Que eu irei trazer com muito carinho para vocês. Então. Já se inscreva aqui no canal. Deixa um like. Comenta. E não esquece de compartilhar. Compartilha. Para as pessoas que você gosta. Então. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa um like. Compartilha. E comenta. Não deixa de compartilhar. Compartilha para as pessoas que você gosta. Para me ajudar. A divulgar o canal. E para crescer. Cada vez mais. O nosso cantinho. Então. É isso. Meus amores. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.